Respire profundamente e crie consciência de que tudo o que existe foi construído pelos nossos antepassados. Eles sofreram e fizeram sofrer. Hoje você está aqui, neste local, para limpar todo o sofrimento e transmutar em puro amor. Respire profundamente, feche os olhos, visualize todos os seus ancestrais e diga, Divino Criador, se eu e os meus ancestrais ofendemos a ti neste e em outras vidas, Eu peço o seu perdão, eu sinto muito, me perdoe, me amo e sou grato por libertar a mim e o meu passado.